Desta vez quem está chegando na minha coleção é a Baby Alive Eu escolhi essa porque eu achei ela mais simpática E também porque eu encontrei um precinho bem mais barato do que de costume Essa boneca demorou muito para entrar na minha coleção Por dois motivos O primeiro é que toda vez que eu ia pesquisar o preço dessa boneca Eu encontrava sempre num valor muito alto E eu confesso a vocês que eu não era muito fã dessa boneca não Mas eu tenho outro canal, o canal da Pink Caché E lá há muitos anos as pessoas sempre me pedem para que eu grave roupinhas em crochê passo a passo Para essa boneca Então como desta vez eu tive a oportunidade de encontrar essa boneca num preço bem mais acessível Eu então decidi trazer essa boneca para minha coleção E quando eu fui comprar Tinha esse modelo, a lourinha, e tinha também uma morena As duas estavam com esse valor que eu estou falando para vocês que é um valor bem mais baratinho do que as outras Então, assim, caso alguém tenha interesse Essa aqui eu comprei nas lojas, nas lojas não Eu comprei na americanas.com E caso alguém tenha interesse E o valor que eu paguei nela É o valor relativo Ao que se paga em uma boneca Barbie fashionista articulada Então, eu decidi trazer para minha coleção Por esse motivo E é claro que eu também não tenho certeza se eu vou conseguir confeccionar Alguma roupinha, algum acessório para ela Mas, de qualquer forma, eu vou tentar Então, aqui já vem uma indicação dizendo que Apertando a barriguinha Ela tem 25 sons e frases Então, é uma boneca que Ela interage de fato com a criança Vamos terminar de abrir aqui Tirar esses lacres É o cenário de um parque Aqui na calçada tem um jogo de amarelinha E tem essa bolsinha que é de papelão E a bolsa, ela é presa Ela faz parte do cenário E aqui, então, vieram os acessórios Que são Esse pente Com o nome da boneca Um coraçãozinho É um pente de plástico durinho Super fofo Na cor rosa Veio essa fraldinha descartável Porque essa Baby Alive Ela toma mamadeira E essa aqui é a mamadeira dela Ele parece um garrafão de água Olha só Muito parecido com um garrafão Então, assim A mamadeira, eu confesso para vocês Que eu não gostei muito desse formato, não Poderia ser, assim, mais bonitinho Em formato de uma mamadeira Ou de um copinho Achei ele muito parecido com um garrafão Mas, enfim, esses aqui são os acessórios Dessa Baby Alive Ah, ela também vem segurando um óculos Conforme vocês podem ver O óculos está preso aqui com um elástico Na mãozinha dela Deixa eu tirar O óculos, ele é de plástico Ah, que legal Ele tem um tipo Não é acetato, não Acho que é um plástico É um plástico também transparente Não é vazado Aqui ele tem um coraçãozinho de decoração Muito fofinho Aqui a marca da boneca E aqui, olha Tem furinho Isso também é bem legal Porque você pode amarrar uma cordinha Para que o óculos fique mais seguro No rostinho da boneca Isso aqui eu gostei A boneca, ela é pesada, gente Meu Deus Eu não imaginava que ela fosse tão pesada Claro, ela tem pilha Então, por esse motivo Aqui dentro Na parte do corpo dela Ela é bem pesada Mas ela tem um tamanho legal Gostei do tamanho dela Eu acho que ela deve ter O que? Uns 32 32 não Uns 35 centímetros Então, vamos lá Os olhos são pintados Na cor azul Aí ela tem esse bocão aqui Que, olha Eu confesso a vocês Que a boquinha dela Não é tão grande Como eu imaginava que fosse Ainda bem Porque O meu problema com essa boneca No sentido de Ter uma certa resistência Para trazer ela para a minha coleção Era exatamente a questão da boca Eu achava a boca muito grande Agora também eu não sei Se foram outras Baby Alives Que eu vi Que a boca era grande Enfim Eu sei que essa aqui, olha Ela tem um bocão Mas a boca Pessoalmente Não é tão grandona Assim E lá dentro A gente vê A linguinha Eu acredito que pelo vídeo Não deva dar Para vocês verem O material é um plástico Todo duro Um vinil Tudo duro Cabelinho dela Está com essa Esse plástico aqui Depois eu vou tirar Então a fibra, olha Até que é uma fibra Brilhante E macia A franjinha está bagunçada Como quase sempre As bonecas vêm com a franjinha bagunçada E aqui, olha A Maria Chiquinha também Está bagunçada Por conta da caixa Mas eu confesso Que gostei E ela Até que Não tem muito cabelo Mas Lógico A gente abrindo assim Vai ver a carequinha Mas olha Cobre bastante Gostei Gostei Ela com esse penteado Não tem falha nenhuma Tá? Então assim Bem legal A roupinha dela É Uma roupinha de elanca Deixa eu só ver Se ela vai ficar em pé sozinha Deixa eu ver aqui Se ela fica Eu acho que não Por conta do próprio peso Até que ela fica Que legal Não precisa Estar apoiada Ela fica um pouquinho Tombada Para frente Olha A posição é essa Quase que não fica Tadinha Porque é tanto peso Vamos ver Olha Mas ela para em pé Nessa posição Legal, né? Então Vamos lá Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Porque na caixa Tem a instrução Para que você Aperte a barriguinha dela Que ela vai falar Algumas Frases Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui na barriguinha Ah, tem Tem um botãozinho Ah, que legal Tem É ao mesmo tempo Que é um botão É um alto-falante Por onde vai sair o som Olha A articulação O bracinho dela Articula aqui Para o lado Isso é legal Quando a boneca Faz essa articulação Aqui E tem A articulação Normal Vou ligar aqui Que gracinha Ela falou Eba, eba, eba Os pés não param Acendeu o sapatinho E em seguida Ela disse Que isso é divertido Vamos ver Se tem outra Olá Uau Olha o meu sapatinho Gracinha, né? Gente Vamos pular juntos Preparar Apontar Vai É muito fofa Eba, eba, eba Os pés não param Ui Isso é divertido Olá Uau Olha o meu sapatinho Vamos pular juntos Preparar Apontar Vai Eba, eba, eba Meus pés não param Ui Isso é divertido Olá Uau Olha o meu sapatinho Muito fofa, né, gente? Gostei Bom, pessoal Como vocês viram No vídeo anterior Eu comprei Uma roupinha Para ela Que é um kit esportivo Com uma calça Uma blusinha E veio um papete Mas Eu estou vendo aqui Que esse sapatinho Ele não sai Ele é um sapatinho fixo Tá vendo? Então não dá Para trocar Então O que que isso significa? É mais uma Mais um motivo Para que eu compre Uma outra Baby Alive Vamos pular juntos Ih, ela quer pular Apontar Vai Que gracinha E aí Ah, peraí Vamos Mudar aqui Olha Mas como eu ia dizendo É mais um motivo Para que eu compre Uma Que não fale Que não faça nada Que seja Básica, né? Deixa eu mudar A chave aqui Mamãe Ah, que gracinha Que fofinha Ela falou Mamãe Vamos brincar Eu te amo Mamãe Eu te amo Muito Eu amo Meu óculos Eu te amo Mamãe Legal, né? Muito legal Aí eu vou virar A chavinha aqui Eba, eba, eba Meus pés não param Os pés não param Nem a boquinha Vamos ver aqui Olá, papai Ah, que gracinha Falou Olá, papai Vamos ver Eu amo Meu óculos Isso é divertido Obrigada, papai Ai, que fofinha Vamos brincar Esse bracinho Abrindo assim Para os lados Facilita mais Também a gente Articular Articular não Sacudir a boneca Né? E com isso Ela Ela Vai trocando O passinho Tá vendo? Peraí que eu tô quase Quebrando o braço dela Por conta da posição Ó Olha que legal Pula, pula, pula Muito legal, né? Olha Adorei Fiquei encantada Com essa boneca Não esperava que ela fosse Tão legal assim É Tô super satisfeita Eu não sabia Que esse sapatinho dela Não saía É tagarela, hein? É tagarela igual a dona aqui Ai Peraí Deixa eu botar ela em pé Pronto Agora eu acho que ela parou em pé E também parou a boca Tá Parou não, ó Bem tagarela Bem divertida, gente Olha Diverte um adulto Como que não vai divertir uma criança, né? Então, assim Eu comprei o kit esportivo Nossa, eu acho que eu tenho que desligar lá Pra ela poder parar de falar Mas, assim Eu comprei o kit esportivo Porque Quando eu vi A boneca na loja Pela foto Eu Achei esse macacão assim Eu falei Ah, não vou querer Só esse macacão não Que é muito bebê Então Eu comprei aquele kit esportivo Que vem com papete E aí Agora eu estou percebendo que A sandália não sai Então Não tem como colocar o papete A roupinha dá pra trocar A viseira dá pra usar E tal Mas Eu não vou ficar com aquele papete Sem utilidade Né? Mesmo porque eu já experimentei Em outras bonecas A única que calçou Foi a vaidosa Mas mesmo assim Ficou um pouquinho grande E a vaidosa Teve dificuldade De ficar em pé sozinha Então Como eu achei ela muito fofinha Muito simpática Eu vou procurar Uma outra Baby Alive Que eu espero Que seja mais leve Do que essa Porque essa De fato Ela é pesada Por conta De todo o mecanismo Que ela tem Não é uma coisa assim Pesada Que não dê Pra gente Manusear Mas eu até Confesso assim Pra criança Pequena Ela é muito pesada Eu acho Pra criança Pequenininha Né? Mas a criancinha Maiorzinha Tudo bem Mas ela é muito forte Fofa Gostei Do formato Da mãozinha dela Muito lindinha mesmo Essa boca Até que não é Tão grande assim E eu estou Super feliz Com esta comprinha Valeu muito Muito Mesmo Eu estava Assim Muito Na expectativa Ansiosa Pra saber Se de fato Eu ia gostar Dessa boneca Ou não E eu confesso Pra vocês Que eu Me apaixonei Por ela Gostei Mesmo E pretendo Trazer Pelo menos Mais uma Nessa categoria Para minha coleção Eu tirei a roupinha Dela E aí Eu descobri O seguinte Além deste velcro Que tem aqui Nas costas A gente Também Tem Um velcro Aqui embaixo E isso E isso É bem Legal Porque olha Porque olha só Facilita Facilita Bastante Na hora De a gente Vestir A boneca Adorei Esse macacãozinho Um bode Sei lá Como chama Muito fofinho Para quem não assistiu O outro vídeo Eu comprei Esse kit Aqui Que é o kit esportivo E o que acontece A única coisa Que não vai servir Vai ser O sapato Porque Olha só O pé dela Além de ser Maior Do que o sapato Tá Esse sapatinho Não sai Conforme Eu falei Para vocês E então Eu vou vestir Aqui a roupinha Vamos ver Se a roupinha Vai caber Bom O fato Do sapatinho Não entrar no pezinho Dela Não tem problema Porque Vai servir De inspiração Para que eu compre Uma segunda Baby Alive Que calce Esse sapatinho Digamos que Bom Já vou botar O apelido Da próxima Baby Alive De Cinderela Né A Cinderela Que precisa Calçar O sapatinho E o kit esportivo Que eu comprei Para ela Deu super certo É Até a viseira Que eu pensei Que não fosse Dar certo Deu E assim Para quem não Viu o vídeo Do review Desse kit Eu mostrei É Que essa viseira Ela tem Uma regulagem E Então Assim Bem legal Porque Por conta Do cabelo Dela Essas mariasquinhas Se não fosse Essa regulagem Aqui Essa viseira Não entraria Na cabeça Dela Então Assim Ficou bem Legal Tá vendo Eu gostei Bastante E essa roupinha Ela é muito Fofa Eu adoro Roupas esportivas E estilo Casual E gosto De vestir As bonecas Assim Também E Eu achei Que essa roupinha Combinou muito mais Com esse sapatinho Por conta Dessas folhas Que tem Embora Esse aqui Também seja Muito bonitinho Mas Eu confesso Que eu gostei Mais Daquele ali E O sapatinho Como eu já disse Ele Não coube Né Então Tem que ser Uma boneca Que tenha Um pezinho Menor Né E aí Depois Eu vou Procurar Ver Né Qual a boneca Que Qual é A baby alive Que calça Esse sapatinho Vou aproveitar Aqui Vou colocar O óculos É Vamos ver Se esse óculos Encaixa Aqui Eu tenho Uma prima Que ela Ela fica nervosa Comigo Toda vez Que chega Uma boneca Eu custo Para tirar Esses Elásticos E também O plástico Da cabeça Como vocês Podem ver Peraí Deixa eu Trazer ela Para cá O plástico Da cabecinha Dela Do cabelinho Até agora Eu não tirei Então Olha Aqui está Um pouquinho Torto Então Aqui está A minha Baby alive De óculos Com viseira Roupinha nova Completamente Num estilo Bem esportivo E descolado Gente Eu estou amando 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 Essa baby alive Bom pessoal Então é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau